Antes de se apresentar ao Baraunas, o atacante Fabinho Cambalhota participou da final do Campeonato do CEP, disputada na última quinta-feira. Ao seu lado, outros jogadores profissionais também estiveram em campo, como o volante Batata, seu companheiro no tricolor. Fabinho explicou que participar de jogos amadores como este, no fim de cada temporada, já é um hábito, e que esse tipo de jogo tem seus benefícios. É uma felicidade estar reencontrando amigos, jogar um jogo tão disputado que nem esse, uma final, para mim é bom que ganha um ritmo, ganha uma movimentação, serve como um treinamento para mim. Então é sempre importante estar movimentando nas nossas férias, até o dia da apresentação a gente chegar bem, apto a treinar. Tá bom, a brincadeira acabou. E agora, Fabinho? Agora é voltar, os pensamentos para o Baraunas, eu vim, vim, bem dedicado, bem focado para conseguir fazer um ano de 2015 perfeito, um ano de 2015 que seja vitorioso para o Baraunas, futebol monsoroense, que a gente coloque esse time de volta em uma competição a nível nacional, em uma CRD, provavelmente em uma Copa Nordeste. Então a gente espera que todos sejam no seu objetivo, que a torcida esteja apoiando sempre a nossa equipe e tenha paciência para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Para o experiente Fabinho, a preparação agora é fundamental para pavimentar uma boa campanha no Campeonato Potiguar. A gente sabe que com a pré-temporada bem feita, é sinal de um ano bom, então vamos treinar bastante físico, nossa parte física, técnica, com o professor Paulo Moroni, o preparador físico, toda a equipe, para que a gente chegue bem nas estreias e a gente consiga já estrear vencendo, para que a gente possa largar na frente. No próximo ano, o Baraunas sabe que terá de pagar cinco jogos de mando de campo longe de Mossoró. A pena foi imposta em função de uma briga entre jogadores de Baraunas e Potiguar no estadual deste ano. O fato gera preocupação para a diretoria e torcida. No entanto, o atacante Fabinho Cambalhota minimiza o problema e diz que o Baraunas será o mesmo, aqui ou em qualquer lugar, inclusive no apoio da torcida. Eu acho que para mim, para jogadores, não tem diferença. Tem a diferença que a gente sabe que em Mossoró o Baraunas é forte, né? Tanto o Baraunas como o Potiguar é forte no Nogueirão, diante da sua torcida. Mas a gente sabe que a gente tem uma torcida enorme, uma torcida que gosta de futebol, que vai comparecer independente do interior que a gente jogue. E a gente vai fazer do interior na gente jogar a nossa casa. Eu acho que o Baraunas tem que ser forte aqui e fora de Mossoró. Para quem quer ser campeão tem que ganhar os jogos fora. E a gente vai procurar fazer isso para que a gente possa sempre estar na frente na competição. Cambalhota ainda fez uma projeção otimista para a próxima temporada. O jogador quer viver momentos diferentes de suas últimas passagens pelo clube, quando enfrentou falta de pagamento e um rebaixamento na Série C. Eu sempre chego nos finais, né? Eu sempre chego para salvar, sempre chego com o Baraunas lá embaixo. Desde a minha estreia no Baraunas foi assim, encontrei o Baraunas em sétimo colocado e a gente levou até a final. Depois cheguei o Baraunas lá atrás. Então agora eu vou ter uma tranquilidade maior de começar um trabalho, uma pré-temporada. E eu espero que seja vitoriosa como aquela de 2012, que a gente subiu o Baraunas, né? A gente teve um bom elenco, uma boa jornada. Então eu chego com esse pensamento de começar do zero, que começar o preparativo de Natoca do Leão, juntamente com toda a equipe, para que a gente possa chegar no campeonato bem entrosado e leve o Baraunas sempre à frente.